O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 2 e 9 de agosto, o podcast O Vale do Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale, do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição de Tóquio em 2021. São ao todo 8 episódios com narração do jornalista Antônio Carmo nesta segunda temporada do podcast lançado em 2021. Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté, no YouTube, youtube.com barra Sesc Taubaté e no Spotify, Sesc Taubaté. Luiz Francisco Canetieri Nunes Mariano nasceu em Lorena no dia 24 de julho de 2000. Começou a andar de skate aos 5 anos, se interessando pelo esporte após ver o primo andando. Preocupada com a ideia de que Luizinho poderia se machucar, inicialmente a mãe não queria que ele andasse de skate. No entanto, Biduzinha, como ela é conhecida, se viu obrigada a aceitar a situação e passou a apoiá-lo, principalmente depois que Luizinho ganhou o skate da sua avó. As suas primeiras competições, ainda na infância, foram na categoria street, mas a partir dos 10 anos de idade, mudou para o estilo parque, no qual se especializou. Devido a baixa estatura, Luiz Francisco e seu irmão André, também skatista, começaram um tratamento com o GH, hormônio do crescimento, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Sua mãe lutou muito para mantê-los no esporte, pois os médicos acreditavam que o alto impacto da modalidade poderia atrapalhar o tratamento realizado à época. Porém, Biduzinha convenceu os médicos dos benefícios do skate para os seus filhos, pois ela os acompanhava nas brincadeiras e via a alegria e diversão que o esporte proporcionava para eles. Segundo Luizinho, sua mãe, uma ex-ginasta, visualizava o seu futuro no esporte e projetava sua carreira, dizendo a ele que o skate seria esporte olímpico e que ele estaria lá. O pai também, desde sempre, apoiou, enxergando o skate como motivo para a união familiar. O primeiro campeonato vencido na carreira foi aos 14 anos e o prêmio de mil reais foi usado para ajudar nas contas domésticas, mostrando o quanto o esporte poderia modificar a sua realidade. Em 2017, venceu dois campeonatos nacionais amadores na modalidade ball e parque, conquistando a chance de disputar algumas competições internacionais. Foi o campeão da etapa Brasil do torneio Vans Park, se classificando para a etapa americana do torneio, na qual foi o segundo colocado. Foi vice-campeão mundial em 2019, terminou este ano como o segundo no ranking mundial e foi convocado para compor a primeira equipe a representar o Brasil em Jogos Olímpicos, alcançando a quarta colocação no skate park em Tóquio 2021. No início de 2023, passou por uma cirurgia no joelho, retornando às competições apenas em setembro deste mesmo ano. No entanto, Luizinho eliminou suas chances de ir aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao não obter a pontuação necessária no torneio Pro Tour de Dubai, realizado entre fevereiro e março de 2024. Devido ao seu sucesso e carisma, Luizinho tem contribuído para o fenômeno do crescimento do skate no Brasil. Lembrou ao seu sucesso e carisma,